Partido da Causa Operária Nesta quarta, os trabalhadores dos Correios estarão em Assembleia para decretar greve em defesa de seus salários e contra a privatização dos Correios. Com as privatizações, milhares de trabalhadores tiveram seus salários achatados ou perderam o emprego. A população viu as tarifas públicas subirem e a qualidade do serviço cair. Agora querem privatizar os Correios e o Banco Estadual a nossa Caixa. Os trabalhadores dessa empresa não devem permitir, por isso vão à luta. O PCO defende a reestatização das empresas privatizadas.